Música 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 Make up, pessoal, daquelas de hoje e vinte a mais um vídeo para dizer desta vez FIFA, ultimamente mágico no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos a equipa da semana e um jogo apuramente para o Futebol Champions Sim, porque o Jesus não participou no Futebol Champions passado, não estou automaticamente qualificado Logo, tenho que fazer a qualificação para este fim de semana, agora quero participar de novo Apesar de o FIFA ainda não estar como nós queremos Ainda tenho que ouvir uns feedbackzinhos que ainda há alguns problemas, mas vamos acreditar que já está melhor a situação Amigos, vamos olhar aqui para a equipa da semana, amigos, é uma das... Eu não quero desvalorizar estes jogadores, mas é uma das melhores equipas, entendo em conta então As pretensões do Silvio que é a Liga Inglesa, é completamente zero Bola, batatóides, nichos, nada, nada, amigos, nenhum jogador da Liga Inglesa Eles fizeram completamente férias da Liga Inglesa, se eu estiver enganado vocês corrijam Amigos, temos 3 jogadores que acho que vale a pena salientar, não desprezando os outros Robben, Kelini e João Mário, amigos Também Kovacic, também Gomes, também este ponta de lança do Monshagrar Bac Amigos, não sei se porventura alguns dos outros vos farão interesse para as vossas divisões Também tem aqui o E2, para aqueles que estiverem em Ligas, sei lá de onde Schneider para a Liga Turca, também pode ser uma carta interessante, amigos Mas Robben, sim, Robben, sim, é uma grande, grande cartinha De facto, Robben a levar aqui mais um improvezinho na sua carta que já era top Kelini a reforçar como um dos melhores defesas centrais do jogo Se ele experimentou o Kelini normal, apesar de não ter curtido tanto, tanto Quando no FIFA 15, para mim, Kelini ainda estava mais besta Kovacic, também, aqui é uma opção, é um médio rápido Ao contrário do resto dos médios do Real Madrid Tanto o Modric, como o Casemiro, como o Kroos São jogadores um pouco mais lentos Aqui Kovacic acho que é bem mais rápido E tem aqui uma carta bastante interessante E também não deve ser assim tão barata quanto isso João Mário, amarecei muito, muito, muito este enorme jogador Amigos, tem estado muito bem no Inter A fase boa do Inter deve-se muito a este João Mário E claro, todo o resto da equipa, se não, um jogador só não faz Mas João Mário tem sido determinante Muito elogiado pela imprensa italiana Apesar do Inter ter sido eliminado da Taça de Itália Pela Lazio, o João Mário entrou só na segunda parte Juntamente com o Icardi Os melhores jogadores ficaram no banco E por isso o Inter vai ser surpreendido em casa pela Lazio Ainda assim, esta carta é remetente ao jogo do campeonato E por isso, aqui está ela Bastante top, 108 pace É uma carta que a gente tem que ter em conta Para uma liga portuguesa, amigos Em termos de avançados, Gomes Avançado para a França Isto é, campeonato francês Não é muito rápido Porventura haverá bastantes melhores Este também é alemão Também não me disse grande coisa Apesar de ter ali um bom remate Um passe muito bom ainda Assim, dribble também top Não é muito rápido Tem um físico equilibrado É uma carta equilibrada ao fim do carro Mas também, amigos, sinceramente Uma das piores semanas de IFs Que vocês podiam ter Também não há SBCs, amigos É uma realidade Para fazer aquelas cenas tops Que o Silvio fez Aí há uns tempos atrás Mas hoje o Silvio vai-vos trazer um vídeo diferente Acho que nunca trouxe um vídeo de qualificação Para o FUT Champions Vou iniciar aqui convosco Se correr bem O Silvio depois vai fazer em off o resto dos jogos E porventura Para a semana já teremos então Feedback deste FUT Champions Fim de semana do Silvio Amigos, não se esqueçam de deixar o likezão Partilhar com os vossos amigos Aqueles que gostam de FIFA E estão sempre aí à espera de um novo vídeo O Silvio vai tentar sempre pôr um vídeo dia sim de anão Com a NBA Pelo menos por agora Também mediante o vosso apoio, amigos, ok? É muito importante que eu sinta Amigos, o Silvio vai usar esta equipa É necessário usar uma equipa com 4 estrelas E apenas jogadores de ouro Tanto no 11 como no banco Eles tiraram-nos aqui E deram-nos aqui uma machadada Com os jogadores de bronze Mas não é por aí também Que o Silvio vai jogar pior ou melhor Penso eu Amigos, mas vamos então aí tentar Fazer um joguinho top Tirei algumas peças Em relação à Bundesliga 15 capas Que o Silvio fez no meio desta semana Ao início desta semana Se não viste, passa no canal de ver Equipa 15 capas Não tem a ver com esta É parecidíssima Falta aqui 2, 3 jogadores Tiago Alcântara Falta o Central Toprac Falta o guarda-redes O Silvio teve que os tirar Para baixar ali as estrelas da equipa Vamos lá embora Para o jogo E ver o que isto vai dar O Silvio vai cortar Para vocês só verem os melhores momentos Amigos Não se esqueçam de apoiar O Silvio gosta sempre De vos ver por aí Em FIFA Com os vossos comentários As vossas dicas Estamos de volta ao FIFA Em Força Espero eu Com o vosso apoio Vamos embora amigos Aí está Coisa boa amigos Este foi um dos updates A mudança aqui da barra É diferente Ali o Foot Champions Não há nome Não há data Não há nada Tudo o que é Foot Champions Eu gosto particularmente Eu gosto particularmente de Foot Champions Pelos servidores Também não tem lag nenhum Lembro-se que o Silvio trouxe um vídeo Da equipa Mais uma vez De 15 capas Para a primeira divisão E tive um lag horrível O Silvio vai evitar ao máximo Jogar Seasons Porque estou sujeito A apanhar muito lag Muito lag Isso nós não queremos O nosso adversário Apresenta-se aqui Com uma equipa bastante top Da liga inglesa Ainda assim Bastante top Com o IFzinho ali Do Grey Walcott António Jogadores muito rápidos Com Kanté Dele Alli Se se podia fazer também Uma liga inglesa Porque há jogadores Com bastante baixo overall E com muita qualidade Mas optei por nem mexer Fiquei com a equipa 15 capas Tirei só duas ou três peças E também não é por aí Que o Silvio não vai conseguir Bons resultados Amigos Vamos embora Para o jogo Ou e que passa Atenção Eu não acreditei Que ele ia ganhar a bola Devia ter chutado logo Amigos Salhar na alguma obra E aqui para Dembélé Ele que perde Quase ganhava ali No ressalto Bem está Muito forte Se eles optar por Bartra Optei por jogadores Que já tinha no plantel Amigos Porventura Teria melhores Mediante a vossa opinião Olha aqui Renato A acelerar o jogo Já estava Já estava Já estava Amigos Só não Agora a vez defendeu Vamos embora Vamos embora E na recuperação De Cheryl Dembélé Ai 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 Que ele gosta de testar Aqui a minha paciência Aqui no ataque Ah, sou o árbitro Olha aí Volando Não podes perder Casabelle Cabaselli Isso não funciona Comigo Olha aqui Muito forte Na porção Castro Castro Um passo Dembrio Ele defende bem Amigos Não é fácil Já aqui um jogo Bastante equilibrado Bastante interessante De assistir Pelo menos Ou até não Porque não há golos E nós que estamos Sem pé de golos Mas Em termos de Cobertura defensiva Tática Vem aqui Dembélé É ver esse livro Olha o prigo Deste miúdo Cabaselli Mais uma vez Aqui Mostrar O quão O pé Ele é Por o pé Atenção ao Castro Ninguém sai à bola É bom Ah Então Renato Renato Porquê Silvio Tu és burro Tu és burro Silvio Eu é que Fiz mal A cena para o mate Fiz mal A preparação Amigos Se é que me entendem E muito bem Aqui a pressão Mas Renato Recupere Eu nem carrei Um botão E eu só corri Agora me entendo Que é falta Oh damn Oi 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 Ah Meu F*** Ninguém passa Por este Por este Cabaselli Por este Zumá De maneira Nenhuma Amigos Bartra Saranoglu Ai A sério Ai Se ela passa Meu Deus O árbitro Assinalou Falta Mas podia Não ter assinalado Nada Saranoglu Clu Navarra O que não é bom Remates Navarra Dá pontos para o nosso adversário Amigos Sei que me entendem também Aqui Kanté Facilmente a desarmar É um bicho Este miodo Mas aqui também Boa recuperação De Charlotte Atenção Ataque rápido E pronto Mais uma vez Zumá Sai-se naturalmente Sim É fácil Tudo Tudo torna-se fácil Para este Para este Zumá Cabaselli É uma equipa Bastante besta Que eu apanhei aqui Pela frente Renato Atenção para Volant Oh Machi Volant O seu remate De pé esquerdo Aqui A mostrar A sua capacidade Velocidade Técnica Execução É uma excelente Carta Este volante Amigos Aqui Renato Se viu Muito bem Eu estava à espera Deste momento Eu sei da capacidade Que este jogador tem E tirei O seu melhor Que passe de Renato Meio que trivela Volante com espaço A não ser apertado E remate cruzado Sem hipótese Primeiro Um gol Amigos Grande jogo Primeira parte Eu não sei De que momentos É que vos trouxe Da primeira parte Mas tem sido Muito equilibrado Muito poucas oportunidades Ou nenhumas Aliás Acho que foi mesmo A única oportunidade De golo real Que houve Muito por culpa Dos centrais dele Amigos Tenho estado muito bem Igualmente Também a minha equipa Defensivamente Mas aqui Uma supermacia Relativa O remate Eu tenho uma bola À barra E tenho um golo Mais de posse de bola Lá está Ele a defender bem Mas a deixar ali Perto, perto do intervalo Sofrer um gol Vamos ver o que é que acontece Na segunda parte Amigos Dembélé Oh senhores Tanto por cima Senhor Oh God Este tá É um bicho Amigos Eu tenho a imagem De Cabazela E de Zoumã Vamos estar também Se é assim que eu lhe chamo Se lá tá Se não é Mas já sabem que o Silvio tem sempre E agora devido-me cada vez mais Estou sempre a duvidar Porque vocês estão sempre a corrigir E ainda bem que vocês o corrigem Estou sempre a aprender Volem-se Castro Castro Bum Vai buscar 2-0 Mas que golo Amigos Ponta pé na bandeira Castro Is here To say hello Everybody Mais um tiro Butlans O Tom Henry Que eu guardo as redes dele Onde teve hipótese O Silvio aqui Ganhar a superioridade 2-0 O nosso adversário já Perdeu um pouco da vontade Que tinha de jogar No momento Não quer arreglar Prontos É isto amigos Está feito 2-0 Ele não quer perder mais tempo Faz sentido Ele percebeu que não iria ter hipótese Segundo ele Se desistiu é porque Não se sentia com capacidades Para dar a volta ao resultado E nós temos que respeitar isso amigos Está feitinho Agora esperamos é que o resultado Tenha contado mesmo E não seja mal dar o isso Porque se O Silvio não ganhar este jogo O que vai acontecer é que Vamos ficar aí mais uns bons dias Sem ver FIFA no canal E eu não quero que isso aconteça Espero que a EA Tenha resolvido E estes melhores Não consigam fazer alderbices Ainda bem Eu trago em vídeo para vocês E vocês veem o que é verdade E o Silvio não vos traz Nada mais nada menos Que a verdade Por acaso não A vitória contou para mim E eu avancei Para os quartos de final Então o Silvio vai aqui continuar Até a minha finalzinha Tentar o permete para o FUT Champions E depois trazer então Algum conteúdo do FUT Champions Se conseguir me apurar Eu não estou garantindo Apenas passei a primeira ronda Amigos 401 vitórias 213 derrotas 23 empates É o registro do Silvio neste FIFA Mais de 600 jogos Feitos até agora De forma muito positiva Vejo e Estou muito contente com este FIFA Tirando estes episódios Que houve recentes Destes problemas E de lags E glitches E motherfakes E grappades Amigos Temos aqui Ou podemos fazer aqui Um balanço do FIFA E até o momento Parece-me muito bem Falando isto porque Também já há aí Algumas novidades a sair Eu quero deixar Para aqueles que viram o vídeo Até ao fim deste minuto Vocês sabem The Journey Está confirmado No FIFA 18 Já este ano Não é? Em setembro Temos o novo FIFA 18 Todos os anos sai FIFA Não é novidade para ninguém Mas pronto Mas pronto Eles a reafirmarem Que The Journey E a continuação Eu queria vos deixar aqui Também uma chegazinha Amigos Já dá-vos aqui O balanço da situação Vamos continuar com o FIFA No canal Certamente Mais vídeos Menos vídeos Depende também só Do vosso apoio Ok amigos? Likezão Partindo com os vossos amigos Já sabem que isso aí Vocês não têm graça nenhuma Até à próxima Me Oi Haha